Às vezes me sinto grande como o mar Às vezes só um instante do rio que vai Sou um horizonte que traz as tempestades E às vezes sou o salso chorão que o vento vem consolar Rio e mar, tal para qual Antônio Lousada Cunha Lousada Antônio Cunha Lousada Companheiro Lousada Memória, verdade e justiça Memória, verdade e justiça Memória, verdade e justiça Tal para qual Eu te dou com a vida de forma alegre Para si e muito ele Vamos continuar, amor Contando a gente que partiu Num ralo de foguete Chora a nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sem, ai, mas sem Uma dor assim urgente Não há de ser ultimamente A esperança dança Na guarda-bomba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de toda artista Tem que continuar E vai gostar!